Eu já andava de range vermelho em 2001 Via um puto gostoso, escuro, acendi como um sul Enquanto puto tá a lutar pra ser o king, that's right Eu tô em Houston, make it rain, como a stripper get to drain Enquanto um robô solitário, não entenda o contrário Gaddafi não é o rapper, é o estado soprano Pelo menos vou matá-la Boy, you some hell